estamos começando mais um vídeo aqui no canal a continuação do vídeo passado aí que estamos aqui na entradinha do encontro da volcânia e divulgou e divulgou o rolê tá lotado muito carro para entrar ainda olha lá no chapa você tá doido senhor é o fox ali né o cross fox eita foi a montaninha verde eu e não viu ainda aí galera tem vídeo dela no canal em montando a top zero em que baixa e fixa né a entradinha que tá como as duas filas para entrar agora a porta está ralando tudo aqui em o famoso um pouquinho pega mesmo é louco é que é bruto em acertador aí galera essa aí já tem vídeo dela no canal em que a gente não montou na top vá ver o vídeo aí ó e ai70 aqui em um lugar um tour aqui muito carro topo para entrar em ela ao simples do lado Já tô vendo lá, hein? Vamos indo aqui Tá, por favor E aí Aqui tá Combo Eita doido, filho, olha isso Tem muito carro pra entrar, hein Vou usar um ralito, cê tá maluco Olha aqui, Surf TSI Eita porra Quase que enrosca, hein Vamos sair daqui Vamos dar um tour aqui na rua, galera Isso é tanto hoje, tem muito carro Olha isso Vejouzinha, né Todo dia tem um pejôzinho montado, hein Olha aí, ó Tá maluco Surf tá tendo, hein Olha ali Preto ou vermelho É louco, quadrado Essa alteira Estende tudo, filho De tudo Nossa, olha a outra chegando ali Só a carinha dela ali Tá maluca aí, tá tendo Vermelha, branca ou preta Nossa, olha a outra E aí E aí E aí E aí Você tá louco, mano Olha esse trio, galera Aí Vermelha, preta e branca E aí E aí E aí E aí E aí Tá louco Meu irmão Olha isso Quer surf, galera Olha aqui Chegou um comboio de surf, meu irmão Aqui Aqui Vermelha Deixa eu bater Olha aí A outra surfe D5 D6, né Ele tá doido Ó Tá maluco Tá maluco, galera Boa o rolê Ó Correcionou a fila Você tá doido, olha isso Esse é esse, Royade Vamo embora Vamo embora, vamo embora Você não vê Serra ali Palavlé Vamos ver a車 Vai ver... Zé tô doido Você tá doido、 galera Aí, ó É raro, hein razão 有一 fila Voce de entrada Pega esse trânsito, galera Só um carro baixo É, galera O bagulho bugou o rolê aqui Tem que liberar uma tese aqui, ele tá travando a fita Não dá para com problema, né? Vamos puxar tudo a fila Pega aí esse trânsito Bora! Bora! Marcha! Bora, meu rei! Deixa eu ver esse trânsito Vem! Deu boblê, né? Os caras todos viram ali Virando e voltando para pegar isso Nossa Easy, hein? Minha então Minha hahaha Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha, soltou, olha, você tá maluco Eu acabei nem vendo ela passar, olha isso Santana, Santana Eu acabei não, eu acabei nem vendo ela passar Eu acabei não, eu acabei não, eu acabei não Olha isso Olha, olha isso Vamos botar, quinta roda Bora, bora Bora Acelera, acelera, acelera Vem baixo, vem baixo Vem baixo Vem baixo Vem baixo Bora, bora Bora Vem baixo Assim Bora libera Vai liberar Vamos poder E aí Bom dia aí, esparrados, beleza? Tranquilo aí A fila tá grande ou não? Calma, tá gigante Vai ser massa hoje Vai ser massa, hoje vai ser bom É louco, é isso Tá doido, entendeu galera? O bagulho tá lotado, bugou tudo Então, viu que vai ter conteúdo muito, muito carro top aqui hoje Travou, tá parado lá na rodovia E teria metade aqui da rodovia, dá um quilômetrozinho Até mais, ó aqui, ó Aqui pra lá Tá lotado E espaço tem, né? Imagine como vai ficar tudo lá dentro, assim, espaço Calajão, beleza? Aí, ó Então, já se inscreve, deixa o like e bora pro próximo vídeo, viu? Porque tem muito conteúdo pedrado aqui Eu invento hoje e vai dar bastante conteúdo top, galera Beleza? Então I won't stop till the end, no I won't stop till the end, no I won't stop till the end, no No Apoio